Queridos amigos e irmãos, anteontem, no dia 1º de janeiro, celebramos o Dia Mundial da Paz, o 51º. E, por esta ocasião, o Papa Francisco nos enviou uma mensagem de paz que começamos a refletir na semana passada, cujo tema é migrantes e refugiados, homens e mulheres em busca de paz. Nós precisamos lançar sobre esta questão dos migrantes e dos refugiados um olhar diferente, um olhar que está cheio de fé, como o Papa diz, um olhar contemplativo, porque somente assim conseguiremos descobrir que estas pessoas, quando chegam nos países onde esperam de encontrar uma vida melhor, eles não chegam de mãos vazias. Eles trazem sempre uma bagagem feita de coragem, de capacidades, de energias, de aspirações. É a sua própria cultura e, deste modo, eles enriquecem a vida das nações que os acolhem. Eles exigem, de nossa parte, a capacidade de construir relações novas. Que nós tenhamos também criatividade, tenacidade, espírito de sacrifício, para poder oferecer a estes irmãos que fogem de situações trágicas um futuro melhor. Este olhar contemplativo de que fala o Papa na sua mensagem saberá guiar o discernimento dos responsáveis governamentais, de modo a impelir as políticas de acolhimento até ao máximo dos limites consentidos pelo bem da própria comunidade, retamente entendido. Isto é, tomando em consideração as exigências de todos os membros da única família humana e o bem de cada um deles. Quem estiver animado por este olhar será capaz de reconhecer os arrebentos de paz que já estão despontando e cuidará de seu crescimento. Transformará, assim, em canteiros de paz as nossas cidades, frequentemente divididas e polarizadas por conflitos que se referem, precisamente, à presença de migrantes e refugiados. Na sua mensagem, o Papa diz que oferecer a requerentes de asilo, refugiados, migrantes e vítimas de tráfico humano uma possibilidade de encontrar aquela paz que anda na procura, exige uma estratégia que combine quatro ações. Acolher, proteger, promover e integrar. Acolher faz apelo à exigência de ampliar as possibilidades de entrada legal, de não repelir refugiados e migrantes para lugares onde os aguardam perseguições e violências e de equilibrar a preocupação pela segurança nacional com a tutela dos direitos humanos fundamentais. E aqui a Sagrada Escritura nos lembra Não vos esqueçais da hospitalidade, pois, graças a ela, alguns, sem o saberem, hospedarão anjos. A segunda palavra sobre a qual o Papa reflete é proteger. Lembra o dever de reconhecer e tutelar a dignidade inviolável daqueles que fogem de um perigo real em busca de asilo e segurança, de impedir a sua exploração. E aqui temos que pensar de modo particular nas mulheres, nas crianças, que se encontram em situações onde estão mais expostas aos riscos e aos abusos, que chegam até o ponto de as tornar escravas, como relataram nestes últimos meses na Líbia. Campos de concentração e estas mulheres, crianças e jovens vendidos como escravos. Deus não discrimina, diz o Papa. O Senhor protege os que vivem em terra estranha e ampara o órfão e a viúva. A terceira palavra é promover. E aqui o Papa se refere ao apoio para o desenvolvimento humano integral de migrantes e refugiados. Dentre os numerosos instrumentos que podem ajudar nesta tarefa, é de suma importância assegurar às crianças e aos jovens o acesso a todos os níveis de instrução. Deste modo, poderão não só cultivar e fazer frutificar as suas capacidades, mas estarão em melhores condições também para ir ao encontro dos outros, cultivando um espírito de diálogo e não de fechamento ou de conflito. E a Bíblia ensina que Deus ama o estrangeiro e dá-lhe pão e vestuário. Daí a exortação, sempre da Sagrada Escritura, amarais o estrangeiro porque foste estrangeiro na terra do Egito. Por fim, a última palavra, integrar. Significa permitir que refugiados e migrantes participem plenamente na vida da sociedade que os acolhe, numa dinâmica de mútuo enriquecimento e de fecunda colaboração na promoção do desenvolvimento humano integral das comunidades locais. Portanto, como escreve São Paulo, São Paulo diz assim, já não sois estrangeiros nem imigrantes, mas sois concidadãos dos santos e membros da Casa do Senhor. O Papa Francisco deseja, almeja do fundo do coração, que este espírito anime o processo que, ao longo deste ano de 2018, levará à aprovação, por parte das Nações Unidas, de dois pactos globais. Um para migrações seguras, ordenadas, regulares. Outro referido aos refugiados. Enquanto acordos partilhados a nível global, estes pactos representarão um quadro de referência para propostas políticas e medidas práticas. Por isso que é importante que sejam inspirados por sentimentos de compaixão, de clara evidência e coragem, de modo a aproveitar todas as ocasiões para fazer avançar a construção da paz. Só assim, diz o Papa, o necessário realismo da política internacional não se tornará uma capitulação ao cinismo e à globalização da indiferença. De fato, o diálogo e a coordenação constituem uma necessidade e um dever próprio da comunidade internacional. Mais além das fronteiras nacionais, é possível também que países menos ricos possam acolher um número maior de refugiados ou acolhê-los melhor, se a cooperação internacional lhes disponibilizar os fundos necessários. Estas contribuições mostram o interesse por parte da Igreja Católica pelo processo que deve levar à adoção destes referidos Pactos Globais das Nações Unidas, um tal interesse, diz o Papa, confirma uma vez mais a solicitude pastoral que nasceu com a Igreja e tem continuado em muitas das suas obras até os nossos dias. Inspira-nos aqui as palavras do saudoso São João Paulo II, se o sonho de um mundo em paz é partilhado por tantas pessoas, se se valoriza o contributo dos migrantes e dos refugiados, a humanidade pode tornar-se sempre mais família de todos e a nossa terra uma real casa comum. Ao longo da história, muitos acreditaram neste sonho e as suas realizações testemunham que não se trata de uma utopia irrealizável. O Papa termina a sua mensagem propondo como exemplo e testemunho de vida Santa Francisca Xavier Calabrini, esta pequena, grande mulher, como o Papa fala, que consagrou a sua vida ao serviço dos migrantes, tornando-se, depois, a sua padroeira celeste. ensinou-nos como podemos acolher, proteger, promover e integrar estes nossos irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.